Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos. Pessoal, nós vamos estar passando por Barra dos Bugres, é no estado do Mato Grosso, não é Mato Grosso do Sul, é Mato Grosso, Mato Grosso mesmo, Mato Grosso. E eu vou estar convidando vocês para passar comigo, né? Não está conhecendo nenhum novo local, é uma cidade que eu também nunca passei. É novidade para menina aqui também. E vamos ver aí, né? O que que tem? Como que é? Se é grande? Se é pequena? Ou como que funciona o negócio? Eu estou em um local meio que diferente aí, meio que uma localização diferente, sabe? Indo pela Dona Mazzuc, meio assim, sem saber o que que tem para frente. Eu estou mais ou menos assim, dessa forma hoje. Então, por isso que tudo isso aí está sendo novidade, cidades novidades, lugares e tal, a estrada também. E eu gosto disso, sinceramente, eu gosto disso. Eu tinha um outro caminho para eu fazer. Ele aumentava 50 km, mas assim, a estrada tipo era um pouco melhor, né? A estrada era melhor, eu aumento aí de 50 km. Só que o movimento também é bem maior. No caso seria pela 364, eu indo por Nobres, né? Por Nobres, por Diamantino. Porque eu estou indo lá para Nova Marilanc. E aí eu resolvi vir por aqui. Por aqui, porque diminuía 50 km. Seram um local que eu ainda não havia passado, eu não conhecia. E como eu já mencionei em vídeo aí para vocês. Então, é novidade para mim, é novidade para vocês e... Bora lá ver, né? Vamos lá? Vou mostrar para vocês aí, pessoal, a cidade de Barra dos Bugres. Estão aí no Mato Grosso. Olha, essa igreja aqui do lado aqui, à esquerda, de 1936 a construção. Já saem o Barra dos Bugres. É uma cidade pequena, hein? É uma cidade pequena. Pessoal sentado na frente da casa, olhando o movimento. Se fosse lá em Ponta Vinácio, já estava com maculha de chimarrão na mão, né? E aí, vamos lá em Ponta Vinácio. E aí, vamos lá em Ponta Vinácio. E aí, vamos lá em Ponta Vinácio. Para ver vocês, hein? Estão observando o local, né? Mas acho que não é muito pequenininha, não. Tem um bom comércio, pelo menos, né? Um abraço para o pessoal da Barra dos Dúdulos. Acho que é isso. Opa! Corteira! Hotel Palace. Posto Bugrens. Ó, tem a John Deere. É bem bom. Bem bom o tamanho aí. Manutenção em fazenda. Já querem a torne-solda. Só que esse sol avanque dá uma gastura na gente. Já tá na hora de eu parar, esquentar uma água, fazer um chimarrão. Né? Se bem que agora falta 100km para chegar só, onde eu vou carregar, então eu vou até lá, né? Aí lá, com certeza, eu não vou carregar hoje. Aí eu faço chimarrão. E tomo, né? Bem fácil. Olha, ó. Self Service, 15 reais. Prato feito, 12 reais. Tem uns lugares aqui, pessoal, que a gente encontra prato feito aí por 9,90. 11,90. Uma vez eu já falei sobre isso, né? Lá no Rio Grande do Sul, geralmente é 20, 20 e poucos, né? A diferença, assim, é bem significativa dos valores, tipo, daqui, do pessoal, tô falando do pessoal que é meio estradeira, né? Porque geralmente esses restaurantes, assim, ainda podem ser muito mais importante. E aí tem essa diferença de valores e tudo mais. Aqui, ali no Mato Grosso, no Goiás também, tem uns lugares que são mais encontros e tal, pra gente comer na estrada. Que legal. Ai, terminou uma cidade aí, ó. Três de ovos. Ai. Onde é o da ilha? O que que tem? Aqui pro lado esquerdo, pelo jeito, é um lugar de centro de exposição, essas coisas assim, né? Acho que é isso, pessoal. Vê se dá pra ler. É. Expo Agro. É isso mesmo, o negócio da exposição ali. Acomposto. Acomposto de Daza. E Daza é a marca e a bandeira. Hã? Vem? Opa! Ah, é mais pra frente. É mais pra frente, hein? É aqui, ela. O Campo Novo do Paracisa, 256 quilômetros. Ah, ali tem uma câmera. Uma câmera. Uma câmera. Nova Marilândia, 95. Que beleza. Denise 40, Arenápolis, 77. Nova Marilândia, 95. Santo Afonso, 97. Nossa, é grudado, né? Dois quilômetros. Então, vamo que vamo, pessoal. Beijo no coração aí. Ficou o Barra do Bruna. Barra do Bucre. Mato Grosso. Pra vocês aí, na telinha aí. Tudo que bom. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto